Música Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar pra vocês essa maquiagem aqui Pra vocês poderem usar no carnaval Eu me inspirei um pouquinho nas sereias Eu fui tirar foto com a Larissa na praia Um dia desses e eu super curti A gente tirou foto de sereias Se você me acompanha na rede social, você deve ter visto É arroba bailona riana em tudo Snapchat, Instagram Se você não me acompanha, me acompanha lá que eu posto tudo Em tempo real, então eu me inspirei Na cauda e tudo E eu resolvi reproduzir uma maquiagem de sereia pra vocês Poderem usar no carnaval A Larissa gravou um vídeo De faça você mesma sua cauda de sereia Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês verem Foi super fácil fazer, a gente gravou juntas E a gente só gastou 15 reais E fizemos uma cauda de sereia linda Mas se você quiser aprender a fazer essa maquiagem Inspirada na sereia, é só continuar assistindo o vídeo A gente vai começar com uma sombrinha roxa Pode ser qualquer sombra roxa Que vocês tenham aí na casa de vocês E vamos passar na sombra roxa no côncavo Agora a gente vai fazer normal O côncavo normal, igual a gente sempre faz Arredondinho Esfumadinho Agora que a gente já fez aqui, a gente vai puxar Um rabinho pra cá Nada muito grande, só suja o pincel pra cá Assim Na sombra roxa é só isso Aí com o pincel, com a base que você usou Você vai vir aqui, eu vou traçar uma linha reta Pra poder ficar bem certinho isso aqui E vai ficar assim, ó Nessa parte de cima a gente vai dar uma esfumadinha aqui Gente, a sobrancelha com uma sombra roxinha mais clarinha Essa maquiagem é muito rápida, gente Agora a gente vai pegar um fixador de sombra Eu vou usar esse aqui da Anaconda Que ele é em cremezinho Pra poder fixar glitter É mais fácil Então eu vou passar em toda a minha pálpebra Eu vou fazer uma laminha aqui mesmo Pra poder grudar bem o glitter E ele não cair, ele fica bem fixo Vou usar esse glitter aqui da Contém o Grama Ele é o Branco Dourado Furta Cor Vou pegar ele com o pincel Sem dó Hoje é muito que a gente vai usar, ó E vou dando batidinhas aqui em cima Como esse fixador nosso é em cremezinho Em bastão Ele fixa bem blue Vamos pegar o pincel assim, ó Pequenininho A mesma sombra que a gente usou A gente vai passar aqui embaixo, ó O mesmo roxinho E vai encontrar com ele aqui no final Não precisa esfumar muito Porque agora a gente vai vir com aquela mesma sombra em creme quente Aquele bastãozinho fixador de sombra Que a gente botou em cima E vamos passar aqui embaixo Rente ao olho E vamos puxar pra cá, ó Esse fixador Pega o glitter e aplica aqui embaixo, ó Subindo aqui na lateral Uma caeta delineadora Eu vou passar bem rente aqui Só pra poder fazer uma caminha Pros cílios postiços A gente não vai Fazer gatinho Nem nada É só fazer uma caminha preta E os cílios postiços Ficar mais bonito Só isso Vou colar um cílios desse aqui Esse aqui foi R$3,50 Eu comprei em loja baratinha da China Que começou pra carnaval Ele é todo sintético Ele não é um cílios bonito Pra usar na maquiagem do dia a dia É bom que você compre um cílios mais natural possível Esse aqui é baratinho Pra gente poder usar nessas épocas assim de festa mesmo Eu vou colar Já tem um vídeo aqui no canal Onde eu ensino a colar cílios Então se você não sabe É só clicar aqui em cima Que tem um vídeo ensinando Então eu vou colar aqui rapidinho e já volto Enquanto essa cola seca Eu já fiz as marcações da cola aqui Vocês podem desenhar de qualquer jeito Eu vou usar essas rodinhas aqui Que é de unha mesmo Mas é muito pequenininho Mas pra vocês comprarem em loja Que vende coisinhas de bijuteria Algo maior Porque é muito pequenininho Ou vocês não precisam nem colocar Vocês podem colocar glitter Aí eu pego com a pinça assim Eu boto ele na pontinha da pinça assim E só cola aqui em cima dessa colinha aqui Que ele fica Como já pegou ali Que ele fica Então eu vou colar todas essas bolinhas aqui E eu volto Depois de colar Vem com o delineador de novo Eu tô passando líquido Porque eu acho melhor Pra vocês façam o que vocês tiverem aí Que é só pra poder dar o arremate aqui em cima Máscara de cílios Passa pra poder unir os cílios no outro E passa embaixo também Eu aproveitei e sujei um pouco aqui De fixador de sombra E vou botar um pouco de glitter Igual eu botei aqui Só pra poder ficar um pouco diferente Então eu pego com o pincel fofinho E passo aqui assim Aleatoriamente Só pra poder dar um brilhozinho a mais Porque né gente Carnaval pode Blush eu vou usar um bem rosinha Aqui na maçã do rosto E vou usar um iluminador Esse daqui é da Dylos É o número 4 Ele vem no potinho assim ó É muito, muito lindo E passar aqui Ele é meio rosado Fica lindo também Aí o restante eu espalho com pincel Batom, vou passar um batom roxo Da Dylos Esse aqui é o Qual o nome dele? Saia de tule Antes desse batom secar Vou pegar aquele mesmo fixador E vou dar uma atidinha aqui em cima Que a gente vai botar glitter na boca Depois é só botar o glitter Então fica assim gente ó Eu achei que ficou bem bonito A pausa no carnaval Tá bem legal E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Cliquem em gostei pra mim aqui embaixo Se inscreve no canal pra acompanhar mais atualizações Super beijo Fiquem com Deus Até a próxima Tchau